Seguindo com a nossa leitura do livro A Caminho da Luz, que conta a história da civilização à luz do Espiritismo, foi ditado por Emmanuel com a psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos falar sobre os abusos do poder religioso, fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chamada os gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem, no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos sobre o seu nome mancharam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, A instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja, de acordo com os seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas, as consciências mais apodrecidas, a sede do catolicismo se transformar em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora das hostes da Regra de São Bento. Esses missionários, da verdade e do bem, operam a restauração do Mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Foi nesse movimento de restauração que o De Brando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizavam as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo. Embora as lutas sustentadas contra Henrique IV passam a parecer o contrário, convocando um concílio em Roma no ano de 1074. Procurou redimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes. Transviados, o Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1885, digo, 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a concordata de Worms, que se realizaria em 1122, com Henrique V, com a sua independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. As advertências de Jesus Instalada nas suas imensas igrejas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar-se em restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus a conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam e seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições de piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso, está Pedro de Vox, que, embora sendo um homem de negócios em Leão, desligou-se de todos os laços que o prendiam a riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de amor e redenção. Este homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública, e junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de Valdenses, iniciou o amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos templos apostólicos. Os pobres de Leão foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade, mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Francisco de Assis Os apelos do alto continuaram, a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte, onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Havia terminado, em 1229, a guerra contra os hereges, cujos embates atravessavam o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da Igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. É muita tristeza, né, amigos? Ver tanto ódio dentro de onde deveria ter apenas amor e fraternidade. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação da Igreja. Mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se prestavam providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo a Roma, nas regiões da Úmbria, desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Os Franciscanos O esforço poderoso do missionário, todavia, não se conseguiu mudar a corrente das ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles pediam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais nos destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento aos monsteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. A Inquisição Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que o amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com o sudário das trevas espessas. Meus amigos, muito me admira. A base da religiosidade humana está no não matarás, não fazer mal ao próximo. Está lá nos Dez Mandamentos, que até hoje é a base de toda a lei no planeta. Como podem esses sacerdotes fazerem sofrimento e morte? É incompreensível que tenham aceito tais comportamentos. Mas vamos adiante. A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado. E cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis por que não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa intravou a evolução da humanidade por mais de seis longos séculos. É, meus amigos, é muito triste. E vale observar, como nos explica o doutor Paulo Frutuoso, espírita que trabalha com materialização e cura, as muitas pessoas que ainda hoje pagam em seus corpos as culpas da Inquisição, nascendo com situações físicas dramáticas. Ele mesmo se diz uma dessas pessoas que optou por redimir-se através da cura e não do sofrimento em seu próprio corpo. Pesquisem sobre, vocês vão se admirar. Foi uma alegria estar com vocês. Eu aguardo todos no próximo capítulo.